Preste atenção nesta lista. João Paulo, Helder, Queza, três talentos capixabas que mal jogaram no estado e já estão dando o que falar em outros estados. E entre as dezenas de atletas na mesma situação está Sancler Ferreira, 20 anos de idade. Da modesta casa no Ibis, em Vila Velha, para as ruas de Portugal, Moldávia e agora Romênia. Isso mesmo, o garoto Franzino, que jogou na base do Caxias de Vitória e Jaguaré, já atuou em todos esses países. Um sonho impossível até bem pouco tempo atrás. Às vezes nem eu acredito, a ficha não cai. Mas eu sempre falava com minha mãe que eu queria uma coisa para a minha vida e corri atrás. Foi o que eu fiz. A ida para Portugal mudou a vida do garoto. Logo foi contratado pelo Belenenses, tradicional time do país. Já são três anos no velho continente e a ajuda do seu Elias foi fundamental. Todos os méritos, primeiramente a Deus e os méritos é de Sancler. Porque teve uma altura que eu voltei para o Brasil e ele continuou lutando pelo sonho dele. Isso é muito importante. Foi nessa quadra da escola municipal Guilherme Santos que a história de Sancler com o futebol começou a ficar ainda mais forte. Aqui, a aula preferida do garoto era a de educação física. Era os dias que eu não faltava. Sempre estava aqui, sempre jogando. Nos dias, no sábado e no domingo, sempre vinha para cá de tarde e os moleques começaram a jogar aqui. Sancler atua pelo Botoxane da Romênia. A baixa estatura, apenas 1,63m, fizeram os treinadores romenos recuá-lo do ataque para a meia. Os caras têm um preconceito nesse negócio de tamanho lá, essas coisas. E falaram para mim que eu na meia eu rendia mais e comecei a passar a jogar de meia. É meio difícil, tem que voltar, marcar e isso não é meio forte, não. Quem sente saudades das travessuras de Sancler na quadra da escola é a dona Edneia. Bem que ela gostaria de vê-lo jogando mais perto de casa. O sonho dele é estar jogando um time por aqui, perto, para não ficar tão longe de eu ver ele. E ele também quer. Depende se aparecer um time bom por aqui, eu venho. Se não, eu continuo lá. Bem, agora o Sancler tem um motivo especial para voltar com mais frequência. A irmã Tiffany, nascida há três meses, quando o jogador ainda estava na Romênia. Quando ele viu a foto dela, ficou todo bobo. Ficou muito feliz por ela. E a alegria é substituída pela lembrança, toda vez que Sancler pega o avião de volta. Saudade é fora do comum.